Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Parabooos, pessoal, aqui é quem fala o Green News e aqui estamos de volta para mais outro vídeo espetacular aqui de uma gameplay de Doomfist. É verdade, já não trazemos aqui uma gameplayzinha há que temos, vamos aqui já até começar e ver se eu tenho sorte e paguei em Doomfist. Na verdade, peraí, vamos aqui a eliminação do Doomfist. Eu acho que ninguém ainda o trouxe no canal, então eu estou a pensar em trazer e bora lá, vamos lá até começar aqui. Não se esquecem já de deixar aqui o like se vocês já estão gostados assim do tema e de subscrever no canal se ainda não for inscritos, ok? Bora lá até começar. E estamos aqui de volta, não, pessoal, vamos aqui até começar a jogar aqui em Doomfist, eliminação, que isto é difícil, eu não gosto muito disto, porque isto é bem complicado. Ok, calma, deixa-me cá concentrar-me, ok, deixa-me ir para cima, opa! Boa! Ai, caralho, falhei bom! O que? Ok, eu não sei como eu morri. Ih, perdemos aqui a primeira ronda, pessoal, não faz mal, bora lá tentar outra vez aqui na segunda ronda. Temos de ser muito espertos, temos de ser muito espertos, porque quando alguém vai dar um morro nós temos que saltar, tipo para cima com habilidade, mas não podemos gastar as habilidades muito à toa. O para a frente é o único que nós podemos usar assim um bocadinho à toa. Ok, calma. Nice! Bantamos aqui já um. Calma, opa! Toma! Nice, nice! Matamos, matamos, matamos! Calma! Onde é que está, onde é que está? Estou-os a ouvir, estou-os a ouvir. Aqui! Boa! Ai! Nice! Matamos, matamos! Nossa! Jogamos bem, jogamos bem! Nice, nice, jogamos bem! Vamos jantar aqui para a segunda ronda para saltar, um a um! Ok, calma, vamos lá. Temos de ter muita calma e muita concentração para matar os Doomfícios, porque eles não são nada fáceis. Ok, calma. Vamos por aqui. Opa, tem aqui muitos, tem aqui muitos, estão a ver? Calma, 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 calma. Estamos a ficar sem, estamos a ficar sem. Isso é muito mal. Toma! Não, não, vou morrer. Ok, já morri, já morri. Ah, caralho, matei-lhe um, mas não consegui matar o resto. Nossa, mano. Meu Deus, quase, 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 quase. Ok, muito bom, muito bom. Bora lá, bora lá, continuar. Ok, pessoal, tem calma. Vamos lá tentar mais um... Tá, tá, um, dois. Eles podem ganhar agora, se vocês quiserem. Ok, calma. Não, 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 não. Calma. Oh, meu Deus. Calma, calma, calma. Calma. Filha da mãe, não podia ter matado, não podia ter matado. Meu Deus. Olha lá, mano. Deixa eu sur... Oh, não, morra. Falhou o suco. Meu Deus. Vamos aqui para uma segunda ronda, que acho que o vídeo ficou bem pequenininho. Então vamos para uma segunda ronda, bora lá. E, pessoal, estamos aqui. Temos que aguardar agora o tempo. Acabar um link com os jogadores não estão conectados ou assim. Por isso vamos parar. Oh, já está. Bora lá, então. Três, dois, um. E começou já aqui no mapa. Floresta negra. E tanto tiro, mano. Tanto tiro. Agora, calma. Vamos lá concentrarmos. Ok. Matei, matei, matei. Matei o primeiro. Matei o primeiro. Nice. Matei o primeiro. Tá aqui outro. Matei, matei, matei. Nossa, matei. Calma. Matei. Nossa, matei até três. Meu Deus, calma, calma, calma. Matei três, matei três já. Onde é que está? Onde é que está? Quantos? Um. Falta um, falta um. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Nossa, mano. Muito bom. Jogamos muito bem. Nice, nice, nice. Muito bom, muito bom. Vamos aqui Bora lá então Continuar outra vez aqui Vamos ver se nós conseguimos Aqui derrotá-los Tá eles vão como Eu vou aqui para o meio Deixa eu ver Tá dá para ir para o meio Vamos lá Ah merda Queria subir Tá até ali um Ah mano Joguei merda Joguei mal Eu não vi ter saltado Porque eu ia passar para cima E poderia ter matado E morreu também Nossa esta vamos perder Ah esta perdemos Meu Deus do céu Ok perdemos Vamos lá tentar mais uma vez Vamos lá Perder esta merda Tirar um bom dano para eles todos Ok calma Temos de ter muita calma nesta hora Já estão aqui em cima É sério isso É sério isso BOOM Nossa Calma 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 Vamos jogar bem outra vez Tem aqui tem aqui tem aqui Olha a brincha Olha a brincha Estou a matar toda a gente Mano Mano Matei tipo os 4 Nem sei quantos é que matei Bora lá Então mais uma vez Caraca Mano Jogamos muito bem Juro Joguei muito bem Joguei muito bem Ah joguei merda Agora Agora joguei ao contrário Que merda Devei ter feito o que fiz E vamos perder Estou-me dando a ver As chegadas estão a jogar muito A bruta Devemos jogar com cabeça Tá Dá 2, 3 Ainda podemos ganhar Vai 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 Ah mano Perdemos Calma calma Não Olha Nossa que sorte Que sorte Mano Nossa que sorte What the fuck Man Aqui está uma gameplay Muito boa Foi muito boa Adorei jogar Adorei Foi realmente muito bom E espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixa aqui like E é isso Olha não fui eu Mas podia ter sentido Enfim pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixa aquele like Compartilha na nossa central Que tem aqui vídeos todos os dias E é isso Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau